Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Danilo Hoje é quinta-feira, dia 2 de março Contar uma situação que aconteceu comigo No sábado, dia 25 do 2, às 5h30 mais ou menos Fui assaltado por passageiros da 99 Taxi Vou explicar o que aconteceu Um indivíduo chamou pelo aplicativo da 99 Na linha verde, na Tamanduati Ali, bem atrás do shopping Central Plaza Quando eu fui ver, entrou três indivíduos no carro Tudo bem, entrou, né? Nem desconfiei e tal Quando eu fui ver, eu deixei no final do Jardim Elba Eu moro do lado do Jardim Elba Conheço várias pessoas que moram próximo da comunidade E chegando próximo lá, esses indivíduos já me dão uma gravata E pegou o celular, pegou o dinheiro Pegou um relógio meu que estava no porta-luva Nesse exato momento, eu já, como moro próximo Fui atrás do pessoal, comecei nas ruas Encontrei uma pessoa que me ajudou Ele se propôs a ajudar Começou a ligar Conseguiu localizar meu celular, meu dinheiro e meu relógio Em 20 minutos, os meninos trouxeram de volta Meu aparelho, tudo E devolveram, né? Eu tive essa sorte Que é coisa rara, né? Graças a Deus, colocou uma pessoa ali Que foi atrás e resolveu pra mim Mas não é todo mundo que vai ter essa sorte grande De encontrar uma pessoa que vai recuperar os seus objetos, né? Então a dica que eu dou é a seguinte Cobrar também dos aplicativos O que eu fiz pra amortizar? Tô trabalhando, né? Agora eu saí de casa só pra fazer esse videozinho A dica é o seguinte, pessoal Pela 99 Taxis Eu desabilitei todas as opções em dinheiro Eu só deixei o cartão 99 Voucher lá Desabilitei toda a opção de dinheiro Débito, tudo É a única forma que eu tenho de segurança Então se a pessoa já... Porque pela 99 eu não sei se o usuário é novo Se ele já andou ou não Na Uber, eles estão com umas medidas de segurança Que estão travando um pouco Então eu sei que esses indivíduos Tentou usar o aplicativo da Uber A Uber barrou E eles foram emigrados, todos eles, pra 99 Taxis E o que acontece? Quando um indivíduo rouba Os outros, os amigos sabem Aí vai espalhando rapidinho E a tendência é aumentar o índice de roubo Então a única opção que tem é É desabilitar as opções que tem em dinheiro Dinheiro, cartão de débito, tudo pra facilitar Pela Uber já é uma situação mais simples Porque a gente sabe se o passageiro já andou de Uber ou não Cinco estrelas em dinheiro, todo mundo sabe A gente, dependendo do lugar, localidade Não vai buscar o passageiro E o que acontece? Eu vou usar a Uber que eu tô mais tempo Tô com uma questão de sete meses pela Uber E o que eles usaram de recurso? Certos lugares, eles bloquearam a chamada da Uber Então a pessoa faz o que? Ela não consegue chamar o aplicativo da Uber Só que se ela for duas, três ruas pra cima Ela consegue chamar o aplicativo Nada contra o pessoal que mora na comunidade que precisa Infelizmente esses marginais Acabam estragando essa Essa popularidade O pessoal que precisa mesmo usar o aplicativo não consegue E o que tem nesse meio termo aí? Por exemplo Vou dar um exemplo Jardim Elba Que eu moro próximo, vou dar exemplo A pessoa não consegue chamar o aplicativo ali dentro Mas se ela for na rua próxima ali, ela consegue Então assim, se a pessoa tá na Paulista E chamar pra ir dentro de uma viela qualquer coisa O aplicativo vai Não tem restrição pra chamar Mas eu posso entrar lá dentro da favela pra deixar o passageiro? Infelizmente, né? Então vamos cobrar os aplicativos essa parte aí Então a dica que eu dou é essa 99 táxi desabilita todas as opções Em dinheiro até o aplicativo tomar medidas Que deixa a gente assegurado Que a gente possa trabalhar tranquilo com ele E a 99 tá chegando aí Pessoal, vamos mexer na segurança do motorista Que vem em primeiro lugar Sem eu, sem os motoristas, vocês não são nada A gente gosta dos aplicativos A gente tá trabalhando aí todo dia na rua Eu trabalho média de 6 horas por dia Mas tem pessoas que trabalham aí 6, 12 horas, 14, 16 horas por dia O que a gente quer é segurança Entendeu? Só isso E queria responsabilizar os aplicativos Por essa insegurança Entendeu? Eu tava vendo Eu sou do aplicativo O grupo de WhatsApp, MPA Um pessoal que tem um grupo muito bacana É só dúvida realmente relacionada A aplicativo de transporte X-Taxi, Cabify 99, Uber É só dúvidas Lá não é um grupo que pode mandar besteira Nada É focado pra isso É um grupo nota 10 No qual qualquer dúvida De qualquer usuário lá A gente tira dúvida Ajuda os parceiros É um grupo bem beleza lá Pessoal, é nota 10 Tô até paralelizando o grupo aí Então é isso aí, pessoal É... 99 desabilita Uber Uber Viu lá com o passageiro a 5 estrelas Sempre com o pé atrás Infelizmente a gente tem que fazer essa... Essa parte, né? Sempre com o pé atrás Então é dessa forma que eu vou trabalhar daqui pra frente Entendeu? Essa dica que eu tô dando Espero que ajude o pessoal, né? Por incrível que pareça Se pegar um passageiro Você está desconfiado dele Que ele vai roubar alguma coisa Então três pessoas Você não viu? Já entrou no seu carro? Amigo Pega, entra dentro de um dia Do mercado Num posto Fala, meu, inventa alguma coisa Tô com dor de barriga Entra com o carro rapidamente Tá vendo que tá entrando na comunidade? Já entra, já Encosta no bar Abaixa os quatro vidros Rapidamente, entendeu? Tira a chave do contato Desce do carro rapidinho Fala Desce do carro Estou inseguro Acabou Entendeu? É a chance de você ter De se livrar Desse pessoal Ó, deu tanto Ah, não quer pagar? Não tem problema Sua vida vem em primeiro lugar Entendeu, pessoal? É isso que eu Que eu viso muito A segurança Que os aplicativos Também deveria Visar essa parte Porque eu Como milhares e milhares De pessoas Que estão entrando Para os aplicativos Passa por uma seleção Tem que ter o carro do ano Habilitação Tem que ter atividade remunerada Né? Tem que ter antecedentes Criminais em ordem Então a gente passa Por uma seleção De segurança Para o passageiro E qual que é a segurança Que a gente tem Para trabalhar na rua? Nenhuma Né? Graças a Deus Eu estou aqui Para contar a história Poderia ser uma história triste Né? Mais um aí Que está na rua Né? Infelizmente a gente Está trabalhando E os cara Está querendo Enquanto a gente Está tentando ganhar dinheiro Os cara Está tentando roubar Né? Enquanto a gente Está ali Passageiros também Dica passageiro Por favor Vai pegar em dinheiro Que já é uma opção Ruim para a gente Eu vou te explicar Porque a gente Fica avisado Para assalto Mas eu também Trago um lado positivo Que a opção de dinheiro Cresceu muito A demanda de De pessoas Né? Então é isso que eu falo Aí pessoal É... Vamos ajudar a gente Passageiro pegou Motorista Você sabe quanto Que vai dar a viagem Não sabe? Pô Anda com o dinheiro Mais ou menos Trocado possível Tem viagem Que a gente faz É 10 reais A gente tem que trocar 50 Já ficou um dinheiro morto A gente vai ter que encostar Para trocar o dinheiro Se o passageiro Pegar uma nota De 50 reais Para pegar um ônibus Ele não vai entrar no ônibus Porque o ônibus Tem uma nota lá Troco máximo 20 reais Então pessoal Ajuda a gente também Na base do troco Entendeu? Ajuda a gente Com a parte de troco Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo Que eu fiz Ajude vocês A se livrar Dessas Dessas Da mão dos bandidos Entendeu? E vamos torcer Para que os aplicativos Tomem as medidas De segurança Para a gente Trabalhar na rua Mais tranquilo A gente saber Chegar em casa Dar um abraço Na família Nosso parentesco E contar histórias E contar histórias boas Passageiros Tem muitos passageiros Que entram no carro E aí Como que está o Uber Está ótimo Como está a 99 Bacana É isso que a gente quer Entendeu? Porque se o aplicativo Crescer A gente vai crescer Junto Entendeu? Então a gente quer Crescimento mesmo A gente quer Viver bem A gente quer um país melhor Só que como a gente Depende da plataforma Da Uber A gente depende Da plataforma 99 Taxi Poxa vida Vamos melhorar O que falta Para vocês Criar um Dispositivo de segurança Pessoal Olha uma dica boa Para a Uber A gente que a gente Está fazendo Está pegando Passageiro 5 estrelas Em dinheiro A gente está diminuindo A nota dele Não é porque Ele é um passageiro ruim É porque a gente O próximo passageiro Que for pegar ele Já sabe que ele Já andou de Uber E que ele não é Uma ameaça Olha que nota legal É um exemplo Que eu Que não estou Dentro da plataforma Estou dando Coloca uma notinha Lá em cima Junto com a estrela Do passageiro Quantas viagens Esse passageiro Já fez Então se eu já vi Que esse passageiro Fez 5 viagens Fez 10 20 viagens Ele não é uma ameaça Eu vou buscar ele Independente do lugar Que ele estiver Entendeu? Isso é legal Porque eu me sinto seguro Com essa parte A 99 eu não sei Se o passageiro é novo Eu não sei Se o passageiro Está pagando em dinheiro Se é em cartão Eu não sei Entendeu? Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Aí Ótimas corridas Vamos ficar esperto E vamos ver O que os aplicativos Têm a falar Vamos cobrar deles Entendeu? A medida de segurança Para a gente trabalhar Mais tranquilo Com segurança Tá ok pessoal? Meu nome é Danilo Consegui me livrar de uma Espero que isso Não venha a acontecer Está acontecendo Hoje eu estou no grupo Já vi pessoas Que estão roubando Aí na Licanduva Cidade Dutra Pega o passageiro Vai para o lugar Chega lá Já dá uma gravata Rouba Vamos ficar esperto Pessoal E vamos cobrar Dos aplicativos Também Pessoas Cadastro novo Monitora essas pessoas Pessoal Monitora elas Entendeu? Um abraço a todos aí Meu nome é Danilo Sou Uber Sou 99Taxi Estou aqui para contar E dar essa dica Para vocês Um abração Então